FALA MEU BRASIL BRASILEIRO E MEU PORTUGAL PORTUGUES CABRED MAS É EM 3D VAMOS VER MAIS UM VIDEO DO DRI- Mano tá olhando o que? Eu já falei no outro vídeo que eu usei os produtos da calvície Para acabar com a minha calvície Isto é o meu cabelo natural velho Nasceu azul porque eu sei lá Não sei porque é que nasceu azul mas nasceu assim velho Porra volta a falar que é peruca que eu vou dar um soco em você velho Eu vou dar um soco em você Como eu já falei no último vídeo que quem falar que é peruca é fascista Tá ok? Eu não tenho paciência aí para vocês mentirosos FAKE NEWERS FAKE NEWERS Tá ok porque este é o meu cabelo Ó Ó eu puxando ó Não sai É o meu natural Porra Carai Eu não posso ter cabelo natural que os caras falam que é peruca Cuphead mas é em 3D Mais um vídeo do DRI Estou muito curioso para ver como é que seria Cuphead em 3D Vocês também estão curiosos? Não né? Vocês já viram o vídeo original Portanto vamos lá ver o que é que o DRI vai jogar aqui velho Deve ser um jogo feito por fã Algum fã de Cuphead que botou o jogo em 3D né? Vamos ver então E aí mano beleza? Fala rapaziada eu sou o DRI Seja bem vindo a mais um vídeo E você deve estar achando que eu estou com esse óculos aqui porque eu quero ficar no estilo né? Você deve estar achando que eu estou com esse óculos aqui porque eu quero ficar estiloso Mas não... Hoje em dia tem essa moda né? De youtuber gravar com óculos de sol Não... Eu estou com conjuntivite Antes fosse por estilo Sério meu olho está horrível Enfim eu não quero mostrar isso Cara tem... Irmão eu sou igual eu fico com conjuntivite as vezes Eu até comprei um tapa-olho Não tenho aqui agora para gravar com o tapa-olho quando eu preciso de tapar meu olho por causa disso Eu tenho esse problema mais ou menos uma vez por ano ou duas vezes por ano Muitas coisas para comentar aqui antes de começar a jogar beleza? A primeira coisa é que tem esse chroma key aqui que o editor deve estar se divertindo com esse chroma key aqui né? Mas é porque eu boto esse pano aqui para o meu gato não arranhar o meu sofá tá ligado? Ah... Inclusive a gente tem uma presença ilustre hoje do meu gato Que mais parece uma bolinha preta mas... Pois é eu nem estava vendo que era um gato É o meu gato O bagulho é o seguinte mano Hoje a gente está aqui para jogar um jogo que esse youtuber aqui me mandou velho Muito obrigado aí por ter me mandado esse jogo né? O Cuphead em 3D Cuphead em 3D let's go Reanimado para jogar isso daqui E mano depois desse vídeo aqui vai lá no canal dele Ele faz uns bagulho muito maneiro tá ligado? Eu acho que ele tem um vídeo mostrando como fez esse jogo aqui Então... Foi eu que fez Vai lá e fala que veio por mim beleza? É nóis Let's go Então é isso aí mano vamos lá vamos simbora mano Tem aqui o vovô chaleira muito legal Vovô chaleira Aqui ó Woody e Cuphead tamo junto aí vovô chaleira E basicamente é isso mano tá? Os tirinho aqui e tem uns mapinha aqui né velho Bom só tem uma fase disponível ainda Pô vocês podem ver que ele fez o mundo inteiro É mano tá... Muita coisa O dinheiro de Cuphead aqui então assim Tá bem difícil tá ligado? Tá bem otimizado então deve ser um projeto muito difícil de fazer Deve ser muito difícil a hora que eu tava tentando falar Que isso? Foi mal mano Eu não sabia que dava pra fazer isso Meu Deus eu matei o vovô chaleira Meu Deus segue o vídeo Bom vamos lá rapaziada Eu não matei o vovô chaleira Não eu só desmaio eu tá dormindo Ele tá ali tá ali eu nunca faria isso Então basicamente é isso aqui mano Cuphead em 3D E dá pra julgar ou só dá pra andar pelo mapa? Aqui tem a primeira ilha E mano faltou aquele molequinho sentado aqui que me dá 3 moedas né tem isso Mas como não tem a loja do porco ainda né tá bloqueado aqui Então nem tem porque ter o moleque né faz sentido Mas mano tá muito bem otimizado tá muito bonitinho Tem a horta aqui ó A horta também tá bloqueada tá ligado? Olha lá ó a hortinha aqui Nossa meu... Não dá pra entrar né? Pulo O pulo é gigante Nossa! Dá dash, dá araca O run and gun também tá bloqueado Na verdade assim tá tudo bloqueado Run and gun Isso parece uma música do... Do Lucas ART Run... Rinegan eu acho Sei lá é alguma coisa do Naruto Só tem uma fase que dá pra jogar beleza? E a gente vai jogar ela Subindo aqui a gente iria... Tem uma fase que dá pra jogar gente Tem uma árvore caída aqui Tadinha Subindo aqui ó Um machadão maneiro Tem aqui a fase do avião né A primeira fase do avião Tem o mapinha aqui Ok Meu Deus o que tá acontecendo comigo? Acho que eu tenho que parar de comer Doritos Eu tenho que beber água irmão Tem a primeira fase do avião aqui Tem o mapinha ali ó Bem bonitinho mano Tá tudo muito bonitinho sendo bem... Olha que bonito Que sincero Caraca Olha aí que bonito Isso tá mó lindo Nossa mano Calma aí Calma aí Calma aí Vamos descer aqui Vamos por partes Aqui tem outro running gun beleza E tem um segundo mapa ali velho Caraca isso aqui deve ter dado um trabalho mano Mano Aí tá Meu Deus do céu velho Ó tem um barquinho do sapo aqui beleza Tá tudo muito bonitinho cara Incrível Tá tudo muito bonitinho Eu espero muito que ele continue esse projeto Porque tá incrível Porra mas parece realmente muito difícil de fazer velho Parece muito difícil Tá de verdade Tá muito bonito Olha só tem o mausoléu aqui Tá ligado Olha só Esse mapa aqui ele tá em algum lugar da internet Tá ligado Se eu não me engano Mas tem coisas aqui que eu não vi na internet Então isso daqui ele deve ter feito a mão Tá ligado Ele deve ter modelado Eu não sei o que ele modelou O que ele deixou de modelar Mas mesmo assim mano Cuphead em 3D velho Funcionando direitinho Muito maneiro Cadê a florzinha Mas tem uma fase pra fazer né É isso que eu quero ver Cadê a florzinha Olha lá ali tá a segunda fase hein Mano Já vai pra lá Calma aí meu bom Calma aí Mas antes filho A florzinha tá disponível velho A única Ali ó Eu não sei o que é florzinha Ali ela ali ó deitada tá vendo Ela tá deitada Ela tá deitada com o cu pra câmera Igual meu gato ali tá ligado Vamos lá Vamos apertar aí aqui E vamos lutar contra a florzinha Oxi Olha só Mano o que que é isso O que que é isso Tá calma O nosso Opa calma Ai 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 Mano mano você tá em primeira pessoa Beleza pulei Ela vem por baixo aqui Ai cara Boomerang ele vai vir por baixo de novo Beleza mano beleza Tô pegando os bagulho aqui Tô pegando os macetes O pulo é meio confuso ainda né velho Calma ela vai vir por baixo Tá 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 Ó vou começar a dar tiro nela aqui Não vou começar Eu não vou brincar com ela não Ai tomei Tomei bastante Gente tô com 2 de vida Tomei tô com 2 de vida Calma calma Vem toma 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 O que que ela vai fazer agora Toma 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 O que que ela vai fazer agora Nem sei Vai começar a cair coisa aqui Não faço ideia não faço ideia Ai tá com 1 de vida Nossa vai vir tiro pra cima de... Ai 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 Calma calma Tem plantinha aqui no chão Ai 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 Tem que matar as plantinha Eu morro Perdeu Isso vai ser bem difícil Ai cara vai ser complicado né Vê em 2 de bem mais fácil do que merda Ai cabei Caralho É difícil. Se ir embora, jogar de óculos dificulta um pouco as coisas também. Calma, ela vem por cima agora. Vem pra cá. Não me pegou, não me pegou. Não pegou? Calma, ela vem por cima agora. Vem pra cá. Não me pegou, não me pegou. Dessa vez não me pegou. Como é que não pegou? Eu não sei como é que atira o especial, velho. Calma, 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 calma. Não tem como dar parry? Será que tem como dar parry? Calma, calma. Perdeu. Tá, velho. Eu vou ficar aqui embaixo. Ó, ela vai vir por baixo agora e por cima. Beleza, suave, suave, suave. Consegui conseguir sair dela. Ó, o bumerangue eu já sei como desviar. O bumerangue eu já sei. O bumerangue é só pular. Só no pulinho, só no pulinho. Ih, vai vir por cima agora. Calma. Por cima, assim, ela pega você de qualquer jeito, tá ligado? Não tem como desviar quando ela vem por cima. Aparentemente. Aparentemente não tem como desviar quando ela vem por cima. Eu acho que não tem como desviar nunca. Por baixo. Não tem como. É, realmente por cima não dá pra desviar dela. Como que eu vou ganhar isso aqui? Não faço ideia. Calma lá, calma lá, calma lá. Vamos ver, ó. Esse aqui é o bumerangue, eu já sei como é que passa. É só dar um pulinho aqui. Vai no pulito, vai no pulito. Ih, ah, merda, cara, merda, cara. Beleza, beleza, beleza. Calma, vou batendo nela aqui, ó. Batendo nela, batendo. Porra, mas ela tem vida infinita, velho. Ela vem por baixo agora. Por baixo tá de boa. Por baixo dá pra desviar. Tranquilaço. É isso aí. Ó, é o noizinho. Noizinho é difícil pra cacete. É só pular, é só pular, é só pular. Beleza, noizinho é pular. Ela dançando? Noizinho é difícil pra cacete. É só pular, é só pular, é só pular. Beleza, nós... Mano, ela dançando assim. Deixa eu pular também. Ó, pulei, 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 pulei. Não me pegou. Beleza, 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 beleza. Mano, tô muito, tô muito hard. Tô dançando. Mano, tô muito hard. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Beleza, beleza, beleza. Calma, calma. Eu queria saber como é que dá o especial. Queria muito... Ah, tá, 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 tá. Descobri. Descobri. É o outro botão do mouse. É o outro botão do mouse. Caraca. Porra, era meio óbvio, Drey. Caceta. Caraca, mas eu gostou desse ataque, amiga. Gostou desse ataque, amiga. Vamos lá. Ah, por cima não, por cima não. É, realmente a luta não é muito interessante, digamos assim. Eu vou voltar para o mapa. Tipo, por cima ela me dá dano e tal e não tem como dar parry, então não tem como evitar que os bichos nasçam. Então, é. Enfim. É meio confuso, não é? Essa parte ficou meio confusa mesmo. Sim. Oi, bro. Se o jogo original já é um pouco confuso, então em 3D ainda ficou mais. Tudo bem? Toma. Tamo justo. Bom, mano, simbora. Tamo justo. Então, velho, agora que a gente já viu a frase. A frase contra a florzinha. A florzinha. Hoje tá difícil. A frase contra a florzinha aqui. Vamos ver o resto do mapa, né, velho? Vamos. Não ganhei dela, beleza? Fui vencido pelo Cuphead em 3D. Eu só sei jogar em 2D. Me desculpa. Só sabe jogar o jogo mesmo. Vamos lá, mano. Vamos passar aqui e vamos ver. Será que tem o terceiro mapa também, velho? É uma questão. Mas vou pular pra cá, que essa porta não tá funcionando aparentemente. Mas enfim, aqui tem o o... Mano, isso tá muito bonito, velho. O pãozinho, né? O ralzinho de entrada aqui, beleza. Bem bonito. Tem... Oxi. Acho que... Acho que isso aqui tá um pouco errado, mas tudo bem. É, realmente é um guarda-sol que não guarda muito sol. Não tá guardando o sol direito. Tá, tem a... O sol tá guardando o sol direito. A casinha aqui, que também tá bloqueada, até onde eu sei, né? Tá, tá bloqueado. Mas é a... Sim. A casinha do doce, bem modeladinho, bem bonitinho. Tem o gênio aqui, que graças a Deus tá bloqueado, que eu não queria lutar contra ele de jeito. Nossa senhora! Eu ia lutar contra o gênio no 3D, cruz credo. Ah, tem os... Porra, eu acho que não dá pra ganhar em nenhum no 3D. Bagulhete aqui... Bom, não sei, né? Mas pelo menos a flor parecia impossível. Beleza. E o paiaço? Cadê o paiaço, mano? O paiaço tá aqui, ó. Pau Magma. Pau... Ué. Não entendi, mas... Mas entendi. Não entendi, mas compreendi. Olha, dá pra gente ir, né? Não entendi. Como é que... Era o Mauro na Ataca é que dizia isso muitos anos atrás. Não entendi, mas tô compreendendo. Não, não, não. No bagulhete aqui, ó. Que maneiro. Cara, que maneiro, mano. Olha só. Olha só. Caraca, viado. Maneiro, maneiro. Será que tem como escalar isso aqui? Não sei. Olha eu fazendo merda. Olha eu fazendo merda. Olha eu fazendo merda. Acho que não. Acho que não, né? Não dá, não dá, não dá. Acho que é pedir demais. É, pedir demais. Calma, será que tem como ficar em cima dessa árvore aqui? Não, é. Tô fazendo merda, mano. Vou bugar o jogo daqui a pouco. Vamos ver o pica-pau. Ó, tem uma roda gigante aqui, maneiro. O pica-pau fica pra lá. Vamos passar pra lá, então? Vamos ver? Vai. Vamos ver. Baixa? Acho que a forma de passar é assim. Beleza. Pica-pau aqui e vamos ver se isso aqui tá direito, né, mano? Porque você sabe que no Cuphead tem essa parte aqui, ó. Ó, 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 ó. Olha onde a gente vai sair, ó. Olha só a passagem secreta aqui, filho. Pega. Pega. Receba, receba. Nossa, passagem secreta é demorado, hein? Ok. E... Caceta. Dragão, mano. Nossa, a torre do dragão ficou muito maneira. Caraca. Ficou. Olha só. Modelagem incrível, mano. Não foi o dragão que você tatuou? Já não lembro se foi o dragão que ele tatuou. O rabo do dragão aqui, ó. Perfeito, mano. Perfeito. Meu olho tá coçando. Ai, merda, cara. Tá, então vamos sair daqui, ó. Cara, eu sei como é, irmão. Aqui tem um dado em cima. Eu creio que isso daqui é um bug. Não, tá só voando. E daí? Nunca vi um dado voando? Eu acho que isso aqui é um bug. Eu acho que não. E pra cá tinha que ter mais algum boss? Eu acho que não, mano. Acho que era só isso, né? Era só isso de boss, sim. Era só isso, sim. Bom, já que já tá a minha passagem aqui. Cadê a loja do Rei Porco? Tem isso também, ó. Tem a do Rei Porco. Pontezinha aqui. E a loja do Rei Porco. Nada a ver. Do porquinho, né? O Torresmo, tá? Ah, do Rei Porco. Aqui, ó. Beleza. Show, mano. Vamos lá, então. Pra cá a gente tem esse dado que tá aqui em cima. Que provavelmente tá errado. Mas, enfim, a gente vai pra cidade. Onde tem aqui, ó. Ó, outra fase que eu ganhei de perfeito. Tá aqui, né? Pra provar. Onde tem aqui a casa da abelha. Que é a pior fase desse jogo, né? Ai, meu olho. Ai, seu olho. E pra cá a gente tem, né? O caminho pra melhor fase desse jogo. Junk Heart. Quem discorda, assim. Não tem opinião própria. Que é essa. Nossa, pequenininha aqui a casinha, né? Caraca. Nossa, mas olha que bonitinho, mano. Tem até o bagulhete ali. Caraca. O bagulhete. Acho que aqui dá pra fazer um parkour, mano. No fundo, isso daqui, na verdade, é um jogo de parkour. É que parece, não. É com esse salto. Ó, ó. Ó o parkour. Ó. Dá pra ver tudo aqui. Ó, tem até a sala do casino. Bagulho, mano. Nossa, tem até a sala do King Dice ali, mano. Que maneiro. Eu quero muito ver isso. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ó, tem os lixos aqui. Nossa, tá muito bem modelado, cara. Pelo amor de Deus, mano. Tá muito bem modelado. Caraca. Tá bom. Tá bom, velho. Pra cá. Eu tô no parkour agora. Agora eu virei parcozeiro. Pra cá tem o rato, né? Parcozeiro. Beleza, bonitinha a casinha do rato aqui. E tem todos os detalhes mesmo, mano. Que incrível, velho. Outra lojinha do rato aqui. Lojinha do rato, lojinha do porco. Mano, hoje tá difícil de falar. Ó, outro mausoléu. O outro mausoléu deveria tá pra lá, né? Vamos ver se tem outro mausoléu pra lá. Deixa eu ir dando dash aqui, ó. Blau, blau, blau. Que isso? Blau, calma. Blau, blau. Nem eu não sabia que o jogo também tinha isso, velho. Blau. Ih, o outro mausoléu. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O outro mausoléu ali, ó. Dá pra, dá pra gente ver aqui, ó. Mano, os mausoléu ficaram muito maneiros, cara. Ó, maneiro. Mano, ficou tudo muito maneiro. Isso é, mano, isso deve ter dado um trabalho. Ih, cara. E Cuphead no Minecraft? Será que tá aí? Deve ter? O que mais? Então vamos lá, vamos voltar no dashzinho aqui, né? Tem uns barquinhos do amor aqui, que maneiro. Barquinhos do amor. Voltando aqui. E vamos ver a praia, mano. Que que é isso aqui? Ó, um ralo. Caraca. Olha a praiazinha, mano. Aqui fica aquela piratinha, né? Que é aquele NPC. A praia ficou muito maneira. Caraca, ó. Tá tudo muito maneiro, na verdade. E aqui tem um barquinho do pirata, mano. Que dá até pra acessar aqui, ó. Ó, ó. Oxe. Se cai na água, morre. O Cuphead não sabe nadar. Beleza. Descobrimos aqui que o Cuphead não sabe nadar. Suave. Vamos lá. Vamos de dash, então. Vamos rápido aqui, ó. Sem perder tempo. Plow. Aqui é o segundo mapa. Beleza. E era, sei lá. Estar em primeira pessoa é um pouco estranho, né? Beleza. Beleza. Tipo assim, o Mario 3D era em 3D, mas não estava. Vem primeira pessoa. Beleza aí. Vamos pro terceiro mapa aqui. E vamos ver se tem a sereia aqui, velho. A sereia era um barquinho diferente do pirata, né, velho? A sereia era um barquinho abandonado e tal. O que é D? Tem uma escadinha aqui. Ó, tem a passagem aqui. E pra cá tem a sereia aqui, ó. A sereia aqui. Mano, eu fico pensando como que ele deve ter pensado, tipo assim, no espaçamento da parada, tá ligado? Sim, na escala, digamos assim, não é? Como que ele deve ter pensado, tipo, em proporções, né? É, na escala de proporções, sim. É a regra de 3D que ele fez pra isso. Enfim, vamos lá, vamos subindo aqui. Pra cá tem mais boys? Acho que não, né? Eu tô esquecendo de algum boys, gente. Acho que não. Aqui tem o teatro, verdade. Aqui tem o teatro. One Night... Mano, o jogo tem muita coisa. E tô falando do Cuphead mesmo. Nem é do 3D. O 3D também tem muita coisa, mas o... O original então também tem. A... Ainda tem mais, né? É da ópera lá. E depois do teatro, a gente vai pra cá? Não. Estou perdido. Acho que esse aqui deve ser o trem, mano. Se pá. Se pá, esse aqui deve ser o trem. Ó, vou pular por cima aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. O trem aqui, ó. Ah, então aqui você tem que passar pela Mulher da Ópera pra chegar no trem. Entendi. Saquei. Aqui o trenzinho aqui, ó. Que maneiro, mano. Que maneiro o trenzinho. Muito foda. Mas entra ali. Entra aí, entra aí. Dá pra entrar aqui? Não sei. Talvez. Se der pra entrar aqui vai ser muito maneiro. E... Nossa. Uau. Não. Aparentemente não dá. Bom, dar, dá. Centro. É, não tem como. Bem-vindo ao cassino. E é isso, mano. Com esse grande cassino aqui eu encerro esse vídeo. Muito obrigado aí ao youtuber que me liberou esse mapa aqui. Desculpa não ter conseguido matar a florzinha. Mas realmente, assim, me derrotou. Não consegui. Fui derrotado totalmente pela florzinha. É da conjuntivite, velho. Quando tiver o olho bom já consegue. Florzinha no 3D. E é isso aí, mano. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aí no canal pra me ajudar a chegar em um milhão de inscritos. É isso aí. E tchau. Beijo. Tchau, tchau, Adri. Tchau, tchau, gente. Fiquem bem. Espero que tenham gostado da minha reação. O vídeo original na descrição. Deixem like lá. Deixem like aqui. Inscrevam-se no canal. Fiquem bem. E até à próxima. Tchau.